Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês e finalizando a série Mucoff para vocês. Para quem não conhece a Mucoff, a Mucoff é uma empresa europeia que fabrica produtos de limpeza, manutenção, cuidados com a sua bike, motos ou similar ou para outros produtos da série. Hoje, para finalizar, vou apresentar a dobradinha da Mucoff, que é basicamente a esponja de microfibra e o pano de microfibra. Ambos os dois casos podem ser utilizados para a lavagem da sua bike, lavagem das suas composições sem agressão ao produto e o pano multiuso, também para poder tirar qualquer excesso de aplica de produto ou também fazer a secagem ou polimento de sua bike. O pano é microfibra, totalmente reutilizável e lavável, a esponja também totalmente reutilizável e lavável. Aqui ela está compacta, está fechada a vácuo, mas quando ela abre ela fica bem expandida, ela expande e você pode usar na sua bike de carbono, na sua moto, no seu carro para poder fazer a lavagem segura dos seus produtos. O pano também é a mesma coisa, multiutilização, não tem restrição com o material e também não agride o material. Os produtos estão à disposição aqui na loja, vou deixar os links à disposição para vocês e qualquer dúvida que tiver ou maior informação adicional, eu vou ter o prazer em atender vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.